Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um projeto aqui sensacional para mostrar para vocês. Pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre o meu PES. Galera, esse projeto aqui é muito interessante, pode ser que revolucione o mercado cripto. Não só o mercado cripto, mas todo o mercado brasileiro. Ao longo desse vídeo vocês vão entender o porquê que esse projeto é tão legal. E pessoal, não esquece, vou deixar os links na descrição do grupo do Telegram, das redes sociais, para você acompanhar o projeto, ficar por dentro das novidades e dia 19 vai iniciar a pré-venda dos tokens. Do meu PES. E fica de olho, porque inclusive nessa pré-venda aí vai ter premiações, cara, no total de até 40 mil reais. Então, não perde a chance para você acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então, galera, bora lá. Vamos entender um pouco melhor aí sobre o que é o meu PES, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o site ainda está em fase final aí de desenvolvimento. Então, no dia da pré-venda, você já vai acessar a página de pré-venda mesmo, utilizar a sua carteira MetaMask e poder comprar seus tokens, tá bom? Vamos lá. Bem-vindo ao projeto que está prestes a revolucionar os setores gastronômicos e eventos. Eu acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui conhece, por exemplo, o iFood. Então, vamos imaginar, cara, que o iPES, ou o meu PES, quer dizer, ele é um iFood, só que melhorado, tá? O iFood, ele tem um foco somente em delivery. No caso do meu PES aqui, ele vai te possibilitar não só o delivery, como entradas em eventos. Você pode agendar também, cara, uma mesa num restaurante, entre outras funcionalidades que é muito interessante. Então, ele traz essa parada que é um tanto quanto diferente e também com muito potencial, tá? Então, vamos lá. O meu PES é um aplicativo Web3 que combina o cardápio digital, pagamento de comandos, participação de eventos e além de todo o sistema de gerenciamento do estabelecimento. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Cardápio digital. É literalmente, você vai no Outback, você vai ter o cardápio digital aqui, poder fazer ali seus pedidos, né? Verificar ali o que é que você tem dentro de determinado estabelecimento. Você pode reservar uma mesa em determinado estabelecimento também, reservar uma entrada ou até mesmo um evento, cara. E aí pode ser um show, pode ser uma palestra, um cinema. Então, é um aplicativo com infinitas possibilidades, tá? Outro ponto importante é esse pagamento de comandos. Então, provavelmente você já foi em algum bar, alguma festa, aonde você ganha uma comanda de papel e entra num lugar lá e vai curtir, vai beber, vai assistir um show, etc. E aí no final, né? O cara vai marcando ali na comanda, no final você vai lá, paga a sua comanda e aí se você perde a comanda, você paga a multa, você tem uma dor de cabeça absurda. Além de andar com papel, pode acontecer um monte de coisa, cara. Você pode derramar uma bebida, pode perder, como eu falei, rasgar e por aí vai. Agora, imagina que no aplicativo Meu PES, você vai ter a sua comanda totalmente digital. Então, você vai ter o número da comanda, tudo certinho, fez o pedido lá, anotou, entra tudo digitalmente. E outro ponto, você vai poder também colocar o dinheiro, por exemplo, no aplicativo, antes mesmo de ir para determinado lugar. Agora, isso aumenta segurança, controle e até mesmo gerenciamento pessoal de gasto. Vamos supor que você quer ir num lugar e você fala, cara, hoje eu não vou gastar mais que isso aqui. Você aloca a grana, coloca no aplicativo, põe no celular e vai curtir sua festa, seu evento. Não tem como você perder, se você perder é tudo digital, é tudo descontado ali no aplicativo, tudo certinho. Então, isso aqui é um dos benefícios que a Meu PES pode entregar. O Meu PES se destaca dos aplicativos concorrentes por oferecer recursos exclusivos. Ele vai além de um simples cardápio digital, tá bom? E também um poderoso social mídia focado em evento em um único aplicativo. Como eu falei, cara, reserva de mesa, entrada em restaurante, entrada em eventos e palestras. Então, você tem não só o pedido de delivery, como você vai ter acesso a diversas ferramentas dentro do aplicativo, tá? Isso possibilita funções inovadoras como social mídia para eventos, que permite você participar de evento e fornecer feedback para outros convidados do evento e também para o dono do evento, tá? Vamos continuar agora aqui a nossa leitura, tá? Então, olha que interessante. Ao apontar a câmera para o código, o cliente tem instantaneamente acesso ao cardápio digital. Aqui falando de cardápio digital. E muitas pessoas podem até achar assim, cara, mas isso aí tem no estabelecimento. Você entra lá, tem um QR Code e você acessa o cardápio. Beleza, isso ali, naquele estabelecimento, tá? Então, toda vez que você vai no estabelecimento, se você não tiver internet, não tiver como ler um QR Code, etc., você não tem acesso. O aplicativo do meu PES, meio que vai estar tudo ali já dentro de um banco de dados, que facilita muito. Eu conversei com o CEO da meu PES e ele deu esse exemplo aqui, eu lembrei de um bem interessante, tá? Eu costumo ir no Outback, ir para ir no Outback, ou você chega lá e tem uma mesa, ou você fica numa fila de espera, que isso você só sabe quando chegar lá. Você não tem uma aplicação externa, por exemplo, como o meu PES. Mas, aonde, cara, você entra no aplicativo, seleciona, sei lá, o Outback que você quer ir e vê se tem fila de espera ou não, faz uma reserva ou algo do tipo. Então, no negócio do Outback, no site, você consegue reservar, mas pelo menos dois dias antes. Então, é absurdo. Se você tiver algo, pelo menos, para ver se tem a fila de espera, já mudaria bastante o cenário. Então, vamos lá. O setor de gastronomia e eventos teve dificuldades para se modernizar na era pós-pandemia, onde a tecnologia dominou o mercado de delivery com o iFood, a Equifome e alguns outros. Mas, agora, cara, é hora de modernizar o presencial. O que eles querem dizer com isso, né? Quem viveu na pandemia sabe, o iFood cresceu muito, você não podia sair de casa. E, assim, o iFood funciona muito bem, mas é justamente, não é presencial. Então, não teve empresas que focaram no mercado presencial. Agora, o pessoal, a galera, né? Muita gente quer ir comer num lugar, quer ir num rodo de sushi, quer ir num restaurante, quer ir num evento. Porém, você tem a digitalização, né? Modernização somente no delivery. Delivery, beleza, você seleciona ali e recebe na sua casa, mas... E se eu quiser, cara, sair em um restaurante de sushi? E se eu chegar lá e estiver lotado, cara? Como é que eu vou saber? Tem muitos lugares que você não consegue achar contato nem nada do tipo. Então, a Meu Pass, ela te dá a possibilidade, tanto na gastronomia quanto a treventos. E eventos, cara, pode ser um evento cripto, pode ser, como eu disse, uma palestra. De repente, já tá no cinema, cara. Os caras conseguem integrar dentro da aplicação, tá bom? Atendimento ineficiente, falta de modernização, que é o que eu falei. Custos operacionais elevados. Inconsistência de experiência. Ou até mesmo, experiência negativa. Então, aqui, ó. Custos operacionais elevados. Muitos dos lugares, tá? Às vezes tem o WhatsApp, tem o iFood, tem um monte de coisa, mas como eu falei, é só emprega. Tem um lugar aqui, igual eu tava citando sushi, que eles tem o WhatsApp. Só que lá só vive tão cheio. Tão cheio. Você manda mensagem do WhatsApp perguntando, cara, tem mesa, tem fila, não sei o que. Eles nem respondem, cara. O negócio demora, tipo, três horas pra te responder. O que é um absurdo. Mas quando você pede nesse lugar no iFood, o negócio vai rapidão. Por quê? Os caras tem que fazer tarefas separadas, tem que ter funcionários separados pra fazer um monte de coisa. Então, você vai ter que ter um no WhatsApp e um só no iFood, um pra gerenciar a entrega. Então, quando você tem um aplicativo que consolida tudo isso aqui, você entra no aplicativo e vê se tem a fila de espera, reserva seu espaço e só vai. Então, assim, esse exemplo aqui, eu já citei experiência negativa, inconsistência de experiência e atendimento ineficiente, tá? Além da falta de modernização, tá bom? O meu PES transforma experiência gastronômica como uma plataforma unificada e moderna, que resolve os principais problemas de atendimento. Então, atendimento automatizado, cardápio digital e experiência consistente. Muito legal, né? Então, tudo num único aplicativo. Além da redução de custos operacionais, uma experiência melhor pro cliente, integração e gestão eficiente. Então, assim, não é somente a aplicação ali pra você só reservar, etc. Você vai ter toda a gestão e acompanhamento de tudo que tá acontecendo dentro do aplicativo, e, cara, porque a meu PES pode crescer muito e falando agora sobre o token, tá? No iFood, pra vocês terem noção, vamos lá. Aqui, ó. Juntos os dois mercados, gastronomia e eventos, representam mais de 7% do PIB do Brasil, que foram 10 bilhões no ano passado. Após a pandemia, comer fora de casa e ir pra festas vem crescendo de forma significativa. Isso aqui é verdade. Então, vamos lá. O token é um utility token, o token mail PES, aonde os usuários aí, detentores holders, o token, terão acesso a 10% dos lucros da empresa. Então, cara, imagina que uma empresa dessa aqui fatura aí no ano 1 bilhão de reais. 10% seriam 100 milhões aí distribuído em lucros para os holders. Então, a questão aqui é, token de utilidade, dividendos diretamente para os holders. Além de ganhar participação no lucros, você também se beneficia da valorização dos tokens. Após o lançamento, você tem a liberdade de vender token a qualquer momento, aproveitando a potencial valorização em curto prazo, ou até mesmo você pode segurar os tokens e receber aí 10% da lucratividade em cima do aplicativo. Outro importante de citar também. Mail PES tem uma equipe já com experiência no mercado do cripto. O CEO, ele tem uma empresa de desenvolvimento de aplicações. Então, assim, o know-how, eles já têm. Já têm experiência em cripto e em desenvolvimento. Porque investir em cripto, potencial de alto retorno, inovação tecnológica e futuros nas finanças. Então, é o seguinte também. Por que vai dar a cripto e não pegar o investidor privado? Quando você aloca 10% da lucratividade para os holders, você não tem muita liberdade ali, no caso do investidor privado, para fazer e gerenciar seu projeto. Vamos supor, às vezes o investidor privado te dá, sei lá, 5 milhões, você quer 50% da sua empresa, e aí você vai ter uma ideia e vai falar não, é para fazer assim, é para fazer daquele jeito. E, às vezes, o cara pode nem ter um know-how de criptomoedas ou de desenvolvimentos e aí só vai dar pitaco e colocar empecilhos em cima do projeto. No caso da Mail PES, tokens pré-venda para financiar o projeto e o projeto já está em desenvolvimento aplicativo, tudo certinho. E, com essa grana, você investe, alavanca o projeto e, depois, 10% dos lucros é dividido ali na forma de dividendos para detentores dos tokens. Muito legal, né? Bom, a plataforma vai estar disponível aí dia 19, para vocês terem noção. Aqui também tem as informações aí de porcentagem, tokenomics do token, pré-venda, tudo certinho, tá? Então, cara, olha aí que interessante. Diversas funcionalidades aí do meu PES. Vamos lá. PES Express. Pegou a entrada numa palestra, num teatro, num show. Você pode ter a entrada preferencial, saída liberado, tá? Aqui é no caso da comanda. Clicou ali, finalizou a comanda, pagou tudo digitalmente, o negócio fala assim, liberado. Você só sai ali, mostra o seu celular, já era. Sai. Cardápio digital, bem interessante também. É tipo, funciona também como delivery, quanto também no presencial. Pede música. Esse é legal, tá? Onde os clientes podem fazer um pedido de uma música num pub, num lugar, num barzinho. Fica a dica. Esse é legal também. Encontrar locais, estabelecimentos próximos a ele. Então, se você está viajando, foi para uma outra cidade, você abre o meu PES ali, vê as recomendações que tem para poder ir. Convida aí, onde você pode convidar os usuários para eventos, restaurantes e ganhar pontos ainda. Snap. Ingressos, compra de ingressos, pagamento direto. Cara, olha isso aqui. O tanto de funcionalidade que tem na meu PES, tá? E, claro, eu não vou demorar muito, porque o vídeo já está bem longo. Quero mostrar para vocês agora aqui, rapidamente, vamos lá. As redes sociais, né? Grupo do Telegram. Olha aí, meu PES. Ama. Dia 19 do 8. Para vocês verem que legal. E, pessoal, pré-venda vai iniciar e eles vão distribuir aí, por exemplo, caixa misteriosa de até 5 mil reais. Fantástico, né? Não só isso. No total, serão distribuídos 40 mil reais em prêmios. Dia 19 do 8, 7 horas da noite. Aqui, você vai ter o acesso ao AMA, que é a parte de perguntas e respostas do desenvolvimento e da comunidade. E vai ter acesso às informações completas do projeto. Aqui no X também, para seguir, ficar por dentro de todas as informações. Muito top. Cara, projeto aqui, fantástico. Bom, vou deixar os links na descrição. Separa um tempo. Conheça. Esse projeto realmente vale a pena. E, assim, pré-venda vai iniciar e você vai ter acesso também à oportunidade de ganhar 5 mil reais em caixas misteriosas e um total distribuído de até 40 mil reais em prêmios. E olha que o projeto nem começou a pré-venda e já está decidido alguns pontos como esses grandes sorteios. Tá bom? Link na descrição. vou deixar aqui o pitch deck para você ler que é um light paper. Todas as informações. Grupo do Telegram. Entre lá para ficar por dentro da ama que vai acontecer, da pré-venda e de tudo que você precisa. Tá bom? Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu!